Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa websérie, eu sou a professora Fernanda Manhota de Política Internacional e hoje vamos dando continuidade a esse nosso voo panorâmico por assuntos contemporâneos de política internacional. E claro, não dá para falar de política internacional no século XXI sem abordar o país que é responsável pelo que muitos chamam de transição hegemônica, é evidente que vamos falar sobre a China. E para isso eu tenho alegria, o prazer de receber aqui uma super especialista, uma querida além de tudo, que é a Aline Tedes, que ela estuda a China já há bastante tempo, acompanha os estudos sobre China aqui no Brasil em diversas plataformas e tem o grande desafio de nos contar naquela perspectiva de oferecer uma espécie de estudo dirigido, digamos assim, o que é que tem de mais quente acontecendo na China e o que que você, que está querendo ser diplomata, se preparar para o CACD, deve ter em mente quando o assunto é acompanhar essa realidade em particular. Então, Aline, seja muitíssimo bem-vinda, espero que você volte mais vezes, porque, enfim, não é todo dia que a gente tem a chance de falar com alguém tão competente sobre esse assunto, que ainda no Brasil é pouco conhecido para muita gente, e eu queria, antes de tudo, te agradecer e, claro, pedir para você se apresentar para a nossa audiência, contar para a nossa audiência como é que foi essa trajetória, como tem sido esse caminho de especialização em estudos ligados à China. Bem-vinda! Muito obrigada pela apresentação, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho sobre, bom, é quase impossível não falar sobre esse país, né, sobre a influência da China em termos de sua região e do mundo, então é um grande prazer receber esse convite para estar falando aqui com vocês. Bom, eu estudo China já há mais de 10 anos, desde 2008, eu sou formada em relações internacionais e, desde sempre, participei de grupos de estudo que eram ou relacionados a China diretamente ou relacionados aos grupos do BRICS, naquela época BRIC, né, não tinha África do Sul ainda. Eu desenvolvi o meu estudo na graduação, no mestrado, eu passei um tempo na Argentina, também desenvolvendo temas relacionados às parcerias estratégicas da China, depois desenvolvi, na minha tese de doutorado, os estudos sobre a diplomacia chinesa voltada para as parcerias estratégicas, né, então a especialização em política externa chinesa. Eu tive a grandissima oportunidade de estar na China, lecionando relações internacionais na Universidade de Hubei, em Wuhan, que é uma cidade que, lá em 2016, ninguém sabia onde era, mas hoje, infelizmente, por causa da pandemia, ficou muito conhecida. Ensinei, lecionei em Wuhan por um bom tempo, né, continuei ainda na pandemia lecionando virtualmente relações internacionais e o meu caminho com a China foi sempre de uma tentativa de tornar essa relação um pouco mais íntima, né, conhecer não só as diretrizes políticas, econômicas, mas também conhecer um pouco mais a fundo as bases da sociedade, né, entender de filosofia, né, os seus elementos culturais e eu acredito que me ajudou muito estar lá, né, no locus, de onde tudo isso estava acontecendo. Muito bem, olha só, eu tenho muitas perguntas para você, vou assumir aqui que nós precisamos cobrir uma vasta gama de temas, a China é relevante do ponto de vista econômico, a China é relevante do ponto de vista político estratégico, a China é relevante do ponto de vista militar, tem várias questões envolvendo aí o mar do sul da China, muita gente diz que esse é o potencial conflito armado do século 21, sem contar tudo que a gente sabe da perspectiva também tecnológica e dos grandes projetos, Belt and Road Initiative, Made in China 2025, enfim, olha, a lista é imensa. Eu queria, já antecipando que a gente sabe que a lista é imensa, te ouvir numa pergunta assim, bem singela, do tipo, se você tivesse que explicar a China de hoje para alguém que não sabe nada sobre a China contemporânea, o que é que você destacaria? E aí depois a gente puxa esse fio de novelo para entrar nessas várias áreas que eu citei muito rapidamente. Ótima, é uma pergunta bem ampla, mas vou tentar resumir aqui num curto prazo de tempo. Quando a gente fala que a China, e é sabido aqui, né, que a China tem uma cultura milenar, isso ao primeiro momento pode parecer de um certo clichê, mas quando a gente analisa as diretrizes chinesas para a diplomacia, para a sua expansão das suas ações, uma posição um pouco mais ativa no cenário internacional, né, a gente lê muito mais sobre China do que, vamos dizer, há dez anos atrás, isso tem uma relevância muito importante, porque quando a China vai se caracterizar, e claro, como um país se define, se vê e se projeta no cenário internacional, isso ganha uma relevância muito grande, esse clichê se torna, de certa maneira, uma realidade, porque nesse processo de caracterização, de formulações de políticas, políticas, de formulação de diretrizes econômicas internas e suas parcerias econômicas externas, a China realmente toma elementos históricos como pauta, né, então, por exemplo, assim, se nós formos pensar em como estudar a China desde o seu início, eu indicaria começar estudando esse processo histórico de formulação do que é a China hoje, né, claro que a gente talvez não precise voltar tanto, assim, nas épocas do que eles chamam de estados combatentes, ali onde nasceu as filosofias que a gente conhece um pouquinho, que a gente ouve falar de Confúcio, o arte da guerra do Sun Tzu, que é algo que a gente vê até no mundo empresarial, né, de uma releitura, de uma certa maneira, isso tudo foi um florescimento filosófico muito grande, mas se a gente for passar e investigar um pouquinho sobre cada período, né, depois quando a China não era mais império e esse processo de formulação do que aconteceu com a Revolução e como o Partido Comunista chegou ao poder, e aí depois todo esse processo, né, de construção do Estado Comunista em si, e depois na década de 70, um processo que eles passaram de reforma e abertura, que foi o maior contato com os outros países, e aí na década de 70 também a China entrou nas Nações Unidas, e depois a gente pega mais ou menos a partir do século 21, né, 2001, mais particularmente, as interações da China para entrar na Organização Mundial do Comércio, então a gente poderia começar fazendo essa linha de períodos históricos que é muito importante para a China, e vários termos que a China tem se utilizado nas relações internacionais hoje, né, a gente tenta ver como o slogan, na verdade eu chamo de frames, né, são enquadros de processos de comunicação como o futuro compartilhado, civilização ecológica, rejuvenescimento nacional, o sonho chinês, todos esses termos, eles são muito relevantes em termos práticos de política. Eu começaria por aí, começaria investigando como se dá esse processo, as linhas de modernização, que são muito importantes a partir da década de 70, em quatro frentes, na agricultura, na indústria, na defesa e na ciência e tecnologia, porque se a gente pegar essa linha histórica, a gente consegue mais ou menos entender que, primeiro, eles têm uma visão de longo prazo, né, isso é algo que a gente não está muito acostumado a ver, tem que ter uma visão de longo prazo, a gente começa a entender o sistema político desses encontros de plenário e dos encontros do Partido Comunista para estabelecer essas diretrizes, e a gente começa a entender um pouquinho mais essa identidade da China como um país que vai ganhar uma proporção muito grande em cenário internacional. Excelente, você falou de alguns desses valores, né, que foram se construindo ao longo do tempo, hoje como você caracterizaria a diretriz principal da política externa da China, assim, quais são os pilares da política externa chinesa para os próximos anos, aquilo que tem pautado as ações, né, de curto prazo, o que que você diria nesse sentido? Bom, ainda pegando um pouquinho do trecho que eu disse sobre os os elementos históricos, a China considera esse novo período da pós-abertura, da reforma e abertura como uma era de paz e desenvolvimento, ao contrário do que era na época da Revolução Comunista, que era uma era de, enfim, batalhas, né, de combate, de resistência. Pensando nessa era de paz e desenvolvimento, o resultado preferido no cenário internacional da China é estabelecer um cenário que seja estável, tá, e aí a gente pode abrir para várias interpretações do que significa estável, mas enfim, um cenário internacional estável para o seu crescimento doméstico, primariamente, entende? Então, a forma como a China vai lidar no cenário internacional, ela é muito entrelaçada com a maneira como a China consegue administrar as suas pautas domésticas, né, a gente vê isso com muita frequência no noticiário, né, mas atualmente a gente vê a noção de dupla circulação, a gente não tem tempo para se aprofundar muito, mas é sempre um olhar voltado para o doméstico, principalmente na atualidade quando se vê uma política econômica, social e também que, claro, tem reflexos internacionais, que é uma política voltada para a qualidade da economia chinesa e não para a quantidade, ou seja, eles passaram de um momento em ver um crescimento do produto interno bruto, por exemplo, como um congregado numérico, para se aprofundar mais nos elementos sociais desse crescimento, né, redistribuição, um pouco mais equitativo, vamos dizer assim. Então, a ação chinesa no cenário internacional, ela vai se pautar na construção dessas esferas mais estáveis de parceria para o crescimento interno. De uma certa maneira, a China está aberta num sentido muito pragmático de parcerias internacionais, tá? Nesse sentido, se nós formos pensar em parcerias, conseguir aliar o interesse de dois é muito mais fácil do conseguir aliar interesse de muitos. Então, de uma certa maneira, a China privilegia, porque é mais fácil até, num certo ponto de vista, relações bilaterais e as parcerias estratégicas da China são construídas nessas relações bilaterais. E eles não têm um tipo de parcerias estratégicas, são vários tipos. Aí também vem um sentido histórico, que a gente não tem tempo de investigar, mas são como se fossem círculos concêntricos, né? Esses nomes, eles vão tomando proporções e quanto, vamos dizer assim, mais abrangente, né, o comprehensive, quanto mais abrangente essa parceria, mais relevante é na elaboração da política externa chinesa, tá? Mas, de certa maneira, eu resumiria muito a ação chinesa no exterior como pautada numa conversa muito íntima com o desenvolvimento externo, tentando fazer o cenário externo de uma maneira mais estável, ainda que com elementos que não são discutíveis, elementos que não são negociáveis, porque eles têm em vista o que eles chamaram de século das humilhações, então a China não vai aceitar ser subjulgada, até em termos territoriais, né, a gente está vendo isso, mas de uma maneira bem pragmática nas suas relações bilaterais e também, de certa maneira, multilaterais. Muito bem, queria puxar dessa sua fala duas coisas que me chamaram atenção. Agora, no final, você falou da questão da invilabilidade do território, de não ser subjulgado e tal. Queria que você explorasse um pouco do conceito de One China Policy, né, acho que isso vale a pena a gente destacar, é um valor muito importante, a gente sabe que é um dos temas inegociáveis aí das parcerias da China, e já também falando nas parcerias, o segundo assunto que eu queria puxar é justamente sobre a sua especialização, né, em relação às parcerias estratégicas. Quais dessas parcerias estratégicas você destacaria como muito relevantes ou que valeria a pena para a nossa audiência, quem sabe, buscar mais informações? Então, essas duas perguntas para você. É, o One China Policy é exatamente um dos principais elementos quando a China vai estabelecer essas parcerias estratégicas, já que a gente está falando sobre elas, é um dos principais elementos, né, indiscutíveis. Novamente, a China tem uma visão histórica da construção das suas políticas, dos seus elementos, os seus pontos de política externa. De uma certa maneira, pensando em teorias de relações internacionais, claro que toda a vizinhança, e eu puxo um pouquinho para o assunto ali do mar do sul da China, todos os países ali da vizinhança vão ter, de uma certa maneira, uma perspectiva histórica, né, para aclamar aquela região como sua ou como de sua atividade. Então, isso, de certa maneira, não é incomum. O que acaba se tornando incomum é que, de fato, a China, hoje, diferente do que foi há alguns séculos atrás, tem o poder, ou o que eu chamo na minha tese, não é exatamente quantidade de poder, mas um comportamento de poder maior para conseguir estabelecer os seus interesses regionais, inclusive ao entorno do mundo, né, são, são, eu chamo de comportamento de poder porque tem a ver mais com resultados preferíveis no sistema internacional do que exatamente quantidade de, por exemplo, porcentagem de investimento no setor militar, né, com relação ao PIB. Então, e também, inclusive, falando sobre economia, o crescimento do PIB em si, né, não adianta se não tiver um crescimento qualitativo. Então, tudo isso, né, gera esse combo de que a qualidade e os resultados preferíveis importam mais do que a quantidade em si como um símbolo numérico, entende? Mas, voltando para o assunto ali do One China Policy, é uma maneira de mostrar ao mundo que a China é um país muito paradoxal ao nosso conceito mais ocidental, tá, tem uma grande aceitação de conceitos, de atividades e práticas que, aos nossos olhos, podem parecer controversas, entende? Então, falar que a China dá autonomia para as regiões e, ao mesmo tempo, de novo, aos nossos olhos, isso parece um controle, né, um autoritarismo, de uma certa maneira, para a China, às vezes, não faz muito sentido, porque, para eles, o nível de aceitação de ideias que, aos nossos olhos, parecem controversas, é muito maior. Isso eu teria que voltar ali num sentido filosófico da coisa, mas, de novo, não é o nosso ponto aqui. É muito importante para a China estabelecer essas regiões, não só para essa estabilidade internacional, que a gente está falando do seu entorno regional, que, já passando para outra pergunta, é exatamente o ponto dentro das esferas de parceria estratégica que é o mais relevante, o entorno, a sua vizinhança, né, tem muitas elaborações de política externa, com termos muito específicos em chinês, para essa periferia, né, claro que periferia que a gente retira aquele sentido do Immanuel Wallerstein de centro, periferia, tá, falando do sistema regional mesmo. E também políticas para o que eles chamam de grande periferia, né, que aí envolveria, por exemplo, regiões aqui da América Latina, né, inclusive dentro do Belt and Road Initiative da Rota. Então, para eles, essa construção do que é o estável, que na política chinesa tem muito a ver com ordem estável, inclusive o nome política em chinês, o Zhengzi, tem essa ordem estabelecida, o que eles chamam de sociedade harmoniosa, e depois expandiu, na época do Hu Jintao, para mundo harmonioso, tem muito a ver com uma ordem estabelecida que não necessariamente precisa ser pautada numa equidade. por isso que a China fala tanto, né, como um método de estabelecer essas parcerias, é parcerias ganha-ganha, são parcerias ganha-ganha, o que não significa que os dois países, ou as partes envolvidas nessas parcerias, precisam ganhar exatamente a mesma coisa, ou na mesma proporção, tá, ambos ganham, não necessariamente na mesma proporção. E a ideia de ordem, né, ali da região, das parcerias estratégicas, vai nesse mesmo sentido, sentido, né, de essa estabilidade, ela não precisa ser uma estabilidade, primeiro, que vá durar para sempre, ou que ela precisa estar estabelecida sempre nas mesmas bases, porque um dos princípios filosóficos da China é que a única constância é exatamente a mutabilidade, né, a inconstância, então essas parcerias, elas vão ser revistas, elas vão, enfim, tentar aliar os interesses do momento, e por isso ela parece tão pragmática, entende? Mas, de uma certa maneira, ela também tem essa visão de longo prazo. Então, já passando por isso, o One China Policy é tão relevante nesse sentido, né, ela é um dos pontos principais para garantir essa estabilidade no cenário internacional, para que a China consiga desenvolver-se internamente. Ela precisa dessa estabilidade. E um outro ponto das parcerias estratégicas é exatamente a mesma ideia de círculos concêntricos, tá? Quanto mais próximo territorialmente, enfim, claro que a China tem também uma dinâmica comercial muito mais profunda com a sua região ali, ela, as parcerias são mais relevantes. Claro que isso a gente consegue ver até na iniciativa da Rota e da Seda, do Cinturão e Rota, perdão, que ela se amplia também nessa ideia de círculos concêntricos, né? Claro que isso me remete ao termo Zhongguo, que é o nome chinês para a China, né? Que é o... Muitas pessoas chamam de império do meio, claro que é difícil a gente utilizar esse termo hoje em dia, então o termo Guo seria o estado central, vamos dizer assim, né? Nos nossos termos mais sobre soberania de hoje em dia, então muitas ideias das parcerias elas são centradas ali e quanto mais próximo do Zhongguo, que é a China, mais relevantes, ou seja, uma maior interação, uma maior preocupação, uma maior relevância nas esferas de discussão política, né? Da elite política chinesa, do politiburo e quanto mais longe dessas esferas, né? Desse centro, as parcerias elas vão recebendo outros nomes, as articulações em termos de parcerias bilaterais ou multilaterais, elas ganham uma outra esfera, inclusive, mais a longo prazo, né? Elas não são tão urgentes, vamos dizer assim, né? Nos temas centrais de política internacional e tal, então elas vão assim, num sistema de círculos concêntricos, né? Então é mais ou menos por aí que eles seguem a lógica das parcerias estratégicas. Muito bem, e eu queria agora então puxar essa conversa para justamente Belt and Road, né? Que você citou, eu falei lá no começo também, queria que você explorasse um pouco o que significa, em que estágio se encontra, de que forma isso se relaciona com esses objetivos de longo prazo, da política externa chinesa que você bem citou, então fazer um panorama sobre esse que talvez seja, na visão de muita gente, o projeto mais audacioso, né? Da China contemporaneamente. Exatamente. Ao meu ver, esse projeto, né? O BRI, Belt and Road Initiative, ou a rota, enfim, diminuir aqui. Ele tem um poder simbólico muito grande, inclusive trazendo esses elementos históricos que eu comecei a falar sobre, inclusive a gente até chegou a chamar por um tempo de nova rota da seda, né? Ele traz esse elemento simbólico e histórico de uma cultura milenar, de uma época em que todos os países, enfim, isso é uma grande generalização, mas é uma ideia simbólica, tá? É um desenho em que os países comercializavam com a China através da rota da seda. Isso é a grande carga simbólica que a iniciativa da rota da seda traz. E tem os termos práticos. Claro que a China, ela foi, principalmente depois da crise de 2008, ela foi considerada uma alavanca da economia mundial. E isso foi pautado, em grande parte, pelo crescimento interno, né? Se os níveis de construção, inclusive estando lá, eu pude ver isso de uma maneira muito clara que construções na China não param. Eu fui a primeira vez para a China em 2010, num curso de verão pelo Instituto Confúcio. E quando eu voltei em 2016, só seis anos depois, a cidade estava absolutamente diferente da cidade que eu tinha conhecido em 2010. Trabalha-se 24 horas por dia e tem construção por todo lado. Então, claro que, em termos de commodities, a China foi uma grande alavanca, né? Para o sistema internacional. E isso pode ser um pouco projetado nas esferas internacionais também. Esses projetos, eles não só têm uma função de vincular e de facilitar o comércio dos países com a China, a nível, enfim, econômico-comercial mesmo, né? De facilitar o escoamento de produções desses países para a China, de produtos chineses para esses países. Mas eles também cumprem a função política de estabelecer uma proximidade maior e uma interdependência desses países com a China, né? Se a gente analisa nas esferas de discussões sobre globalização, a China estaria indo agora no sentido contrário do que se tem dito na esfera internacional sobre desglobalização e, enfim, perda de cadeias globais, enfim. Então, a China tenta reforçar ainda, por um pouco mais de tempo, essas esferas de discussão sobre a agência da globalização e interdependência. Porque são métodos de conseguir essa estabilidade internacional que a China tem como preferência no sistema. E, claro que tem o seu nível mais prático, que é garantir também o nível, o fluxo de suprimentos para conseguir garantir, uma vez mais, vou falar sobre isso, o crescimento econômico interno, né? Dessa vez, claro, pautado num nível qualitativo. Por isso também que a gente, hoje em dia, fala não só da rota da C, e ela tem também uma rota marítima, né? Mas a gente fala também de uma digital silk road, né? A rota da seda digital. E, claro, com a pandemia também veio um pouco a ideia da rota da seda da saúde, que seria, enfim, a ajuda que a China está dando através das vacinas aos outros países. Então, ela pega vários elementos e ela vai consolidando numa ideia una, vamos dizer assim. Ou seja, são vários projetos que, para falar a verdade, já existiam. Projetos de investimentos chineses em infraestrutura, em logística, em Greenfield, em Brownfield. Brownfield, esses projetos já existiam. E a rota da seda veio dar uma face conceitual a esses projetos. E, claro, que a partir daí, a partir do momento que você tem essa, de novo, o frame, você tem esse enquadro, aí você pode elaborar ele com maior afinco, com maior especificidade. E aí a gente tem os debates sobre qual a diferença prática que faria para os países assinarem ou entrarem na rota da seda, na iniciativa da rota da seda ou não, qual é a implicação prática disso tudo. Eu acredito que, por hora, não tem uma implicação prática, porque os projetos vão continuar assinando ou não assinando, participando ou não da iniciativa, mas para o futuro isso pode ter uma relevância se a gente pensar ali nas esferas de círculos concêntricos das parcerias estratégicas. Pode ser que, no futuro, a China priorize parcerias bilaterais com os países que estejam sob, que tenham assinado, ou seja, participam da iniciativa da rota da seda. Pode ser um sistema de priorização de iniciativas, dando um momento em que a China vai crescer menos, mas com maior qualidade interna, em termos de distribuição e de geração de novas tecnologias. Tem parques tecnológicos surgindo na China, regiões que são priorizadas, como o que eles chamam da Grande Bahia, que é a região de Guangdong, Shenzhen, Macau, Hong Kong, que também, claro, de uma certa maneira ajuda na estabilidade política da região, utilizando de termos econômicos, de crescimento econômico, de uma vigorosidade, vamos dizer assim, tecnológica. Então, pode ser que, no futuro, tenha uma certa priorização de iniciativas e de oportunidades nesse sentido. Excelente! E, para finalizar essa conversa, que está tão boa, não dá nem vontade de acabar, eu queria te ouvir sobre essa dimensão multilateral. Você falou várias vezes sobre a questão dos círculos concêntricos, da priorização do entorno regional, mas eu queria, de alguma maneira, incluir nesse nosso papo a esfera das instituições, das organizações. Os Estados Unidos, por exemplo, que são os grandes patrocinadores da ordem liberal pós Segunda Guerra, pós Guerra Fria, eles sempre tiveram muita preocupação, os aliados europeus também, que outras potências, a China entre elas, pudessem ser desestabilizadoras dessa ordem, pudessem, de alguma forma, contestar as estruturas existentes, buscar uma reformulação disso, entre outras coisas, por essas e outras, a China está lá no Conselho Permanente de Segurança e sempre tem uma tensão envolvendo, vamos revisar as cotas do Banco Mundial, da FMI, sempre tem essa história rolando. Eu queria te ouvir sobre qual é o papel das instituições multilaterais na política externa chinesa, como a China tem se comportado nessas estruturas, ela entende essas estruturas como uma parte importante da situação internacional ou não, já que você falou que ela tende a priorizar parcerias mais diretas, bilaterais, e se a China dá sinais de ser uma potência desestabilizadora dessa ordem ou não, se ela foi incorporada como, para citar o Robert Zolli, um responsible stakeholder. Eu vejo esse processo da China a nível multilateral também como uma construção. A China esteve, claro, muito tempo isolada de níveis multilaterais, claro que antes o representante seria a República da China e não a República Popular da China, que seria Taiwan até a década de 70, e antes disso a China era vista como um país revisionista no sistema internacional. E a partir dessas construções, ou como diria o Dan Xiaoping, que foi considerado o arquiteto da modernização chinesa ali na década de 70, ele tinha um slogan, dois, na verdade, que, ao meu ver, ainda caracterizam a maneira da China interagir a nível multilateral, e, enfim, muitos outros níveis também, que é atravessar o rio ao tocar as pedras, e o segundo slogan seria não importa a cor do gato, contanto que casse ratos, que são duas frases muito pragmáticas, utilizadas muito na política chinesa. Então, a China passa a nível multilateral também por esse processo de, vamos dizer assim, learning by doing, é um processo de experimentação, claro que ela foi vista inicialmente naquela, na era, o que eles chamam de era de combate e resistência ali, na era de revoluções, um período de isolamento, e a partir desse momento, que eles também chamam de era de paz e desenvolvimento, obviamente a China entendeu que não dá para se fazer essa estabilidade internacional, para conseguir a estabilidade interna de crescimento, sem interagir com esses níveis de multilateralidade, sem interagir com os órgãos. Então, claro, em 2001, por exemplo, a China entra na Organização Mundial do Comércio, tem uma maior interação no Conselho de Segurança, a China começa a enviar, inclusive, mais contingente para operações de paz, dentro da ONU, por exemplo, tem uma maior articulação, também estabelecendo alguns fóruns, ou algumas plataformas que elas são paralelas, inclusive, podemos citar os bancos, o Banco Asiático, ou até mesmo o Banco do BRICS, o novo Banco de Desenvolvimento, como estruturas paralelas, para dar conta dessa ânsia por investimento, por parceria, por alavancar a economia a nível internacional. Mas, claro, de acordo com a China, essas estruturas são complementares, elas não são concorrentes com as estruturas multilaterais já existentes. Então, obviamente, nos acordos de parceria estratégica mesmo, como a gente estava comentando, as esferas internacionais, multilaterais internacionais, elas são prioritárias, e todos os seus elementos, eles são prioritários na agenda chinesa, no cenário internacional, são realmente relevantes e se tornam cada vez mais relevantes. Agora, ao mesmo tempo, a China também tenta se afastar de certos conceitos que também foram trazidos com essas esferas, por exemplo, o conceito de hegemonia. E o conceito de hegemonia, ele é, obviamente, muito ocidental, no nosso entendimento, nas nossas discussões mesmas, mas para a China, acaba tendo uma outra esfera de discussão, que aí é um pouco, um pouco não, é muito mais difícil para a gente articular, porque, enfim, a gente precisa saber chinês, e a gente precisa saber um certo histórico sobre o que a China considera como esfera internacional, e tem teorias próprias chinesas sobre isso, como a teoria do Tianxia, que é tudo sobre o céu, tem livros sobre isso também, é uma outra concepção de uma esfera internacional que a China começa a construir também no léxico de relações internacionais, e tem textos, por exemplo, de autores como Qin, Ya Qin, ou o Yang Shui Tong, que são dois autores que estão despontando nas teorias de relações internacionais, que já estão tentando articular esferas, conceitos chineses, tentando conversar com os conceitos que a gente tem aqui no Ocidente, sobre a esfera internacional. Mas eu diria que esses elementos são complementares, mais do que concorrentes, e que eles vão se tornar ainda mais importantes nas esferas de articulação da China. Excelente, olha só, vocês tiveram a chance de ter uma aula aqui com a Aline, queria agradecer muito pela disponibilidade dela, pela boa vontade em compartilhar o conhecimento com a gente. Aline, muito obrigada, volte sempre, vou te deixar à vontade, se quiser fazer algum comentário, enfim, agora no final. Ótimo. Bom, já que a gente está falando sobre estudar a China, eu vou deixar uma dica aqui para quem quiser, enfim, conseguir mais elementos para estudar a China. a China é um think tank brasileiro, onde eu sou a coordenadora de comunidade, chamado Observa China, o site é observachina.com, a gente consegue, tem artigos ali, que o pessoal pode, enfim, seguir, tem palestras todo sábado, de manhã, internacionais, com dados internacionais e nacionais. Tem também uma newsletter, que chega semanalmente na caixa de correio, na caixa de e-mail, e é gratuito, o que é o máximo da Shumian, a Shumian, é S-H-U-M-I-A-N, e tem também uma plataforma para quem quiser ampliar um pouquinho, também para os países do BRICS, que é o BRICS The Catalyst, o site é thecatalyst.mn.co, então são três esferas que eu indicaria para receber mais informações sobre China e as relações da China com o mundo. Excelente, muito obrigada a você também, que nos acompanhou até aqui, já fico com o convite para que você veja os outros episódios da nossa websérie, os que vieram antes e, claro, os que ainda serão lançados daqui por diante. Não deixe de acompanhar também o Sapiens nas outras redes sociais, estamos em todas elas, produzindo conteúdo de qualidade, que dá voz à comunidade de pensadores, acadêmicos e diplomatas do Brasil e do exterior. temos a nossa revista, também uma série de livros, de e-books gratuitos, sempre visando ampliar o conhecimento sobre o CACD, sobre a carreira diplomática e assuntos correlatos, claro, ligados à realidade internacional. Muito obrigada e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri